Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês rodando Doom, a versão do PC de 1993 rodando liso no Mega Drive, isso mesmo então bora lá, vamos conferir aqui tá o Mega Everdrive Pro e existe um esquema, tá? que você precisa saber antes de rodar o Doom no Mega Everdrive Pro vale ressaltar que só o Mega Everdrive Pro consegue rodar Doom Port do PC para o Mega Drive então dito isso, bora lá com as configurações aqui quando eu ligo o Everdrive aparece aqui as passas do Everdrive Perfeito Pro do colecionador que nessa versão eu separei tudo bonitinho tudo organizadinho, mas eu tive problemas para rodar o Doom vale ressaltar que eu estou utilizando essa atualização aqui, que é a 4.11 que é a atualização mais recente eu não sei se roda nas anteriores mas eu recomendo você baixar as atualizações no site do Krix, olha o Krix ali enfim, agora a gente vamos dar uma olhadinha aqui no Everdrive Perfeito do colecionador primeiro eu coloquei na pasta novidades na pasta novidades o jogo não estava funcionando depois eu tirei dessa pasta novidades que é onde eu coloco eu coloquei ele na segunda área do cartão e aí na segunda área do cartão eu tinha a ROM, eu executava a ROM e aí eu ainda tinha problemas e eu gosto de ressaltar isso porque outros usuários também tiveram esse problema a ROM esse port essa ROM saiu recentemente o site do Krix que postou ela inclusive quem acompanha os vídeos do colecionador sabe que o Mega Drive está rodando vídeos de Mega Drive isso mesmo o Mega Drive está rodando vídeo olha o card aqui pai é só clicar clica nesse card aí que você vai ver o Mega Drive rodando vídeo qualquer vídeo e aí quando a gente executa a ROM em outra área ela vem e carrega até essa parte o Neat State Bar que trava o jogo aqui colecionador, por que isso acontece? porque o Doom quando você desliga quando você liga o Mega Drive ele só vai rodar na tela principal do seu cartão isso mesmo não adianta você enfeitar o cartão igual eu fiz o Everdrive Perfeito com tudo bonitinho tudo organizadinho tudo separado e aí sendo que ele só roda aqui cabendo ainda a atualização do Krix para que o jogo aí ele tenha o Home Beam aqui tem uma pasta de música e ainda cabendo uma atualização do Krix para que você possa jogar ele na sua pasta você tem uma pasta de Homebrews de Port você pode encaminhar para ela futuramente quando o Krix consertar mas por hora só funciona na raiz do cartão isso mesmo cara o Doom do PC rodando diretamente no Mega Drive eu vou deixar a apresentação para vocês verem aqui cara está rodando simplesmente liso a qualidade de imagem deste vídeo para vocês terem uma ideia é muito superior a uma qualidade de jogo de Sega CD sabe aquelas cutscenes de jogos de Sega CD cara simplesmente o Doom está rodando melhor do que isso tanto a música como o áudio estão rodando perfeitamente cara e emoções fortes podemos sentir aqui agora e olha só cara rodando liso e é isso que eu falo para vocês essa é a primeira porta de entrada para um universo gigantesco que o Mega Drive vai poder reproduzir você não entendeu nada eu também não expliquei direito o Mega Drive inclusive eu vou falar para vocês o novo Mega Drive ele não roda Doom tá gente mas quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as últimas atualizações do novo Mega Drive esse daqui da Tectoy eu vou deixar um card aqui acima olha o card aí pai é só clicar então sobre a a reprodução do Doom o céu é o limite o porquê que é o limite porque cara através desse porte outras portas vão se abrir eu eu acredito que futuramente jogos de Playstation 1 irão rodar aqui no Mega Drive utilizando a tecnologia do Mega Ever Drive Pro utilizando também é claro o FPGA que é um sistema de emulação que o cartucho faz então tecnicamente é o o Ever Drive Pro que vai estar reproduzindo isso e o Mega Drive está ali de base de porta para controles transmissão de energia e tudo mais mas não se engane o Krix ainda está ambicioso não acabou aí meu pai não acabou aí não está pensando no que o Krix ainda está com um projeto um pouco mais ambicioso na página do Krix eu ainda vi que o Krix deixou lá o Doom Ultimate e Doom 2 o que isso quer dizer colecionador você não entendeu nada e eu também não expliquei direito o Krix pode supostamente pode estar portando Doom 2 e Doom Ultimate para o Mega Drive pode ser um outro projeto ambicioso mais emoções fortes podemos sentir colecionador agora joga você só deixou a apresentação vamos apertar aqui apertamos aqui aí a gente aperta o A aperta o A aperta o A e agora sim olha aí jogando para o lado aqui o C ele troca de arma cara é lindo o Mega Drive tem gente que fala Marvel Drive Pro é caro é caro mas ao longo do tempo com as novas atualizações ele vem ganhando o jogo a cada dia está rodando um jogo de PC no Mega Drive olha só mano e para você que está acompanhando o canal do colecionador eu vou pedir para você se inscrever aí agora mas tem que ser agora se você quiser saber de mais novidades será que o Krix vai trazer Doom 2 brutalmente para o Mega Drive eu não sei mas vamos jogar aqui então já se inscreve aí agora vamos achar o inimigo aqui roda liso o comando roda macio isso é melhor que o Virgin vem comigo vamos jogar aqui lembrando que eu estou de Ray-Ban aqui na situação abrindo a porta olha os malucas ali olha os caras borracha ali a música está rodando perfeitamente lembrando que a gente está rodando isso aqui no Mega Drive Pro e só o Mega Drive Pro é capaz de fazer isso olha o outro mano aqui olha só mano é uma reprodução simplesmente incrível o cara matando borracha ali hashtag se você assistiu até agora põe aí matando borracha ali eu estou calmo gente olha só um Doom sendo reproduzido perfeitamente com gráficos simplesmente incríveis para a Mega Drive e aí você gostou desse Doom quer saber mais quer ficar atualizado eu vou apertar Start vai voltar para o último jogo reproduzido e cara se você quiser saber mais dessa alegria aqui dos novos jogos que vão ser lançados para a Mega Drive a tecnologia FPGA que esse cartucho usa e tudo mais cara se inscreva no canal do U Colecionador beleza galerinha eu vou ficando por aqui um forte abraço né emoções fortes podemos sentir aqui agora valeu galera tamo junto rodando do do PC para a Mega Drive é perfeito é isso